Meu amor, duas pessoas foram parar na cadeia por receptação. A gente falou da acusação contra o cantor, mas a receptação no Brasil é algo tão sinistro. Quando a gente fala em roubo de carga, a gente imagina assim, mas gente, o roubo de carga, existe um vagabundo que rouba a carga, mas existe o mais vagabundo que ele, que vai comprar aquilo para abastecer o mercado, para abastecer um monte de coisa. E tem também a pessoa que não quer pagar 140, 120 reais por um botijão de gás, mas para quem foi roubado, é aquele que foi roubado. Eu vou direto ao vivo com o repórter Manoel de Oliveira. Manoel, quer dizer então que aí na cidade está virando rotina, é? Pois é, Silvia, o gás aumentou e isso despertou um certo interesse nos bandidos. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta. Silvia, neste caso, temos dois receptadores e um ladrão. O que esse ladrão fez? Foi até a casa de uma mulher, roubou, furtou, na verdade, esse botijão de gás, passou para um dos receptadores que estava revendendo o botijão de gás. Quando, de repente, quem apareceu? A polícia civil. Olha só. O botijão de gás ali do Marquinhos deixou aqui? Esse aqui. Esse aqui? Isso. E esses outros aqui? Esse aqui é o meu de revenda. Esse aqui é o seu de revenda? Isso. E aqueles dois lá no fundo? Também, meu. Você consegue provar a procedência desses botijões? Não, porque ele não tem o registro, né? Esse aqui você pagou quanto nele? Ou só guardou para esse? Não, só guardei. Só guardou? Guardou para o Marquinhos? Não. Beleza. Então pega ele aí para mim aí. Você vai levar ele ali para o carro. Aí, Silvia, esse botijão de gás cinza, ele foi furtado na casa dessa mulher, ela que fez questão de gravar um vídeo pedindo o quê? Paz. Olha só. Gente, aqui está meu pijão de gás lacrado, que foi roubado pela minha casa. Conseguimos recuperar através da polícia civil. Por favor, vamos colaborar. Não deixam nada escondido. Ninguém merece comprar e perder para bandido. Por favor. Está aí a mulher pedindo paz, pelo amor de Deus. Lembrando que neste caso, então, Silvia, esse ladrão e também os dois receptadores foram presos em flagrante pela polícia civil. Lembrando também, Silvia, que aqui na cidade de Jatair, o botijão de gás é um dos mais caros do Brasil. Inclusive, esse assunto foi reportagem no Jornal da Record, da última segunda-feira, onde Jatair apareceu nessa reportagem. O gás aqui, ele é vendido em média a R$ 129. Não está fácil para ninguém, viu, amigo? É, meu amor. É aquela coisa, né? É roubo dos dois lados. Me desculpe aí, né? Por parte da venda do botijão de gás e por parte também da pessoa que pretende roubar o produto e revendê-lo. Obrigada pela sua participação, meu bem. Previsão de chuva e nada, né? Até agora não. Só um friozinho bem bacana. O clima está bem legal aqui, viu, Silvia? Olha ele, Brasil! Frio e Jatair, é? Partiu, Jatair. Obrigada, bebê, pela sua participação.